De lado, de lado, gente Boa, moleque E aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é a Niki, trazendo mais um vídeo, galera É isso aí, estou trazendo aqui um vídeo de Fortnite com o Vini e o Hot Dog Sims Galera, a gente vai jogar uma partidinha aqui, ó Se vocês gostarem, já sabem, né? Já, quem é inscrito de qualidade, se inscreve logo e dá o nosso joinha aí pra, né? Ajudar a gente É isso aí, galera, vamos lá Deixa eu dar um conto aqui Lembrando, galera, que a gente tá com o pessoal aqui, né? Só tem profissa, tá ligado? Os malucos só matam de pistolinha Aham Calma, né? Tem que representar, cachorro E aí, marca no mapa aí pra onde a gente vai pular que eu já nunca fiz marcar, não Gente Aqui, já? Eita, peiga Vocês, mano, fizeram suicídio, véi Nossa, tá caindo muito, gente Mano, isso foi suicídio, véi Vamos, vamos Vamos dropar pra outro lugar Já foi agora Ah, mano, vamos ver que merda que vai dar, mano Mas isso aqui vai dar merda, véi Vai dar merda, véi Só tem cronômetro, cinco segundos Demorou Ah, véi, o cara vai... Nossa, o maluco pulou junto comigo, véi Que raiva Tomara que aqui tem pelo menos uma armazinha, véi Beleza, tem o que? Munição Nossa, eu tô comendo muito Uia Eu dei sorte, não acredito Cadê vocês, cadê vocês? O cara tá armado junto Ah, não creio Ah, mano, derrubei o primeiro Então, galera, aí, ó Como vocês podem ver, voltamos aqui Tamo caindo já O Radovis que ainda tá comigo aqui O Vini Não sei o que aconteceu Acho que a conexão dele deve ter caído Porque só pode, né Ele foi sozinho aí Nossa, mano, parece uns varapau, véi Cair E aí, já achou alguma coisa decente aí, ou... Achei mais a 12 Somos dois Eita, pega, eu tô logo com duas 12 Não sei o que Eu não acredito no bagulho desse Meu ping deu uma bugada aqui velho, eu continuei andando Mentira 75 Ah, derrubei um, derrubei um Não, você é burro cara, que loucura Como você é burro Loucura Eita briga O cara no PLD um pingo de sangue, que mentira é essa? Nossa Nossa, pai, você é louco Nossa, já era Levou, levou, caiu Levei, filho É, tô levando, tô caindo Ah, caindo Ah, ele vai me matar, matou Não, mas levei um, filho, com um headshot ainda Tô subindo Tô aqui na parede, do seu lado Ele vai entrar pela porta Ai! Uh, quase Quase Aí, você é louco? Vamos pular meio que pra caramba, hein? Aí não, aí não, bacalhinho Tá bom então, véi Vai tentar cair dentro do Do depósito Vem atrás Vem atrás Vem atrás Olha, tira no maluco aqui Nossa, o maluco deu as costas pro outro Não acredito nisso, mano O maluco deu as costas, véi O maluco deu as costas, véi Caraca, eu falei que nós mata de pistola, galera É, o rodovista do Mara Tomara de uma pistola Eu não sei o que aconteceu com o Vini Eu não sei o que aconteceu com o Vini Que eu acho que foi desconectado Internet de escada dele Ele tá dando a volta Ele tá dando a volta Ah, que eu achei aqui mesmo? Isso aqui é o fim do mundo, gente Pra que vocês tão indo? O cara a gente matou, né? Beleza, véi Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Beleza, um escopetinho azul de leves Já peguei um AK M4 M4 Dois mil anos depois Ó, safe É que tem muita madeira aqui Sabe o que? Vocês tão vindo da safe? Eu tô Eu tô Eu tô É que Oi Ali tem a máquina de troca Dois mil anos depois 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 Cinco Tem Tá Desculpa Tô ver lá em baixo, né? Tá. Quem tão virou que você tem linho aí? Tão brigando lá Deixa nos brigar Ele tá pegando o seulo Só daí, só daí Que eles já viram Como que abro a mochila aqui que eu não lembro? Ei, Yi Oopa Tem vindo o tiro da debaixo também Bota aqui, bota aqui Coisa, bota Atrás, 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 gente Atrás, atrás Tô bem, tô bem Sem munição Sem munição Ah, já era o outro, o maluco tá mó longe É, bota aí Poxa, eu buguei, mano Eu quero que você me mata logo Com o parque você não discute, filho Com o parque você só cai Tô vendo a galera 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí então, os caírem mesmo pra lá Vão cair aqui, ó Ah, lutei pode ser Mas aí também tem bastante cara ainda Mas aí também tem bastante cara ainda Vacilei Caiu em lugar errado Eita Tem muito cara aí, mano Ai, agora ferrou Não tem onde cair não Ah, meu, perdidão Também tô perdidão Também tô perdidão Turo, eu vou ficar perdido por você A gente tá Tô mais perto É, também Tô indo aí Tem um bocado de cara aí contigo Vou ficar aí na tática E é o que Deus quiser Não, eu tô atrás de você, porra Sou o Kiko Ah, tá Achei que era o Renick ali, ó Nossa, a vida O Renick tá fudido Eu vi uns cara caindo com ele lá E quem disse que vão me matar? Eu tô mentindo, galera Pode mentir, não Não, amigo Eu estou muito caralho Tô, eu tô embaixo de você Vocês irão escapando? Levei dois Boa Caraca Porra, nem uma arma Mano, eu acho que nunca mais eu faço isso que eu fiz agora, véi O cara aqui, ó Tira em mim, véi Três balas só Ai, dá pra fazer muita coisa Três balas Tô sem correr Não consegui aqui, outro Leva outro Caraca Meio que teu cara aqui junto comigo, mano Sobrou uma bala Ô, outro cara lá Ô, Dark Tá de boas aí, mano? No meio da água, no meio da água No meio da água Arruma essa arma aí pra mim, cara? Peguei um kill, mano Valeu Tá ligado? Nossa, os caras fizeram tipo um grupo pra todo mundo se separar, tá ligado? É Ixi, o Dark Droga, tem dois aqui, mano Já fui Ah, não Não Vou tentar ir aí Ah, ele tá lá em parque Nossa, tô muito sem bala Só deu nove tiros Um de doze 59 de Tech Nair Nossa, mano Eu acho que pior do que eu tô Não tem como ficar Eu já achei um de doze Eles tão atrás de mim? O cara acabou de morrer Do meu lado Foi ele que eu tinha derrubado Ah, tô rujando Aqui, aqui, aqui Vindo aqui na gente Ajuda Eu tô vendo Acabou minhas balas, acredita? Ah, mano, não creio Tem dois, tem dois aí Tinha acabado minhas balas Tô indo dar assistência, grita aí Ah, agora é só nós dois, né? Fazer o quê? Caraca, todo mundo falou que eu ia morrer, hein, mano Nossa, isso aí, hein Uma consideração Ah, mentira, eu vou rir Eu não acredito, velho Ah, não, vocês não podem rir, mano Eu não acredito, velho Vocês não podem rir, mano Dá nisso Você tava falando O mesmo time que eliminou eu, hein? Pelo menos eu não fui o último a morrer É, o primeiro a morrer, mano O cara falou que eu derrubei um, mano Não, mas eu não morri primeiro Eu caí sozinho contra seis negócios Eu caí sozinho Ah, levei cinco pelo menos, porra Você não caiu sozinho contra seis Você caiu sozinho sozinho Eu caí sozinho sozinho Eu caí sozinho Eu caí sozinho Vamos fazer a dancinha da primeira aí, sincronizada? Tá, alguém conta aí Nemorou, peraí É, três É a primeira dancinha, ó Vai Um Dois Três Vai Modo sincronizado Não é, não é, não é Pada, puta Para com essa porra aí, meu irmão Snipe, tá ouvindo? Tô ouvindo Nossa Nossa Ô Tico, se conseguir ficar parado por algum momento Pra ninguém descontrar do CK É, é Já viu a gente Caraca, eles me acertaram, tiraram um bonito, ó Cadê o zuqueiro? Taca lá Eita, pega, derruba aqui, ó Aqui, 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 ó Nossa, mano Aqui, o cara, o cara fez uma casa aqui, encheu de trap Ah, aonde? Aonde o maluco me acertou, véi? Eu tenho um Kiko agora Muita salvação ainda, tá fugindo Ai O cara, você, ele ganha Tá de brincadeira, hein? É, mas foi todos vocês? Levou nós tudo, véi Eu tomei tiro de sniper Do, do, do um cara, véi Peraí, peraí, deixa eu pensar Cadê o Kiko? Ah, o Kiko tá na moita Ele é moita? Ae, Kiko, fica perto da... Vai subindo mais um pouquinho Vai, vai, vai Fica parado Ae Nossa, véi Acharam O mesmo cara que me matou Que merda, mano A gente sempre fica em segundo, mano Tá, é A gente sempre fica em segundo Tchau